Bom dia galera do Terceiro Mano, estamos aqui no Terceiro Mano, vamos entrar agora aqui nas funções nitrogenadas, beleza? Bom pessoal, as funções nitrogenadas, como o próprio nome já diz, são aquelas funções orgânicas em que o elemento nitrogeno está presente na composição da molécula, certo? Então, existem, entre as funções nitrogenadas, nós temos as aminas, nós temos as amidas, os nitrocompostos, nós temos também as nitrilas, e nem sempre são cobradas, mas que existem. Bom, hoje nós vamos começar pelas aminas, as aminas são formadas pela substituição de um átomo de hidrogênio da molha, que é sempre composto aqui, o NH3, por um grupo orgânico derivado de um hidrocarboneto. Então, como a amônia tem três hidrogênios, quando um ou mais desses hidrogênios é substituído, dá-se a formação das aminas. Bem, vamos ver aqui, nós temos aqui a molécula de amônia, certo? Bom, e voltando um pouquinho, por que essa função, ela fica um pouco separada dos nitrocompostos? O nitrogênio é um elemento bastante importante, basta saber que na composição do átomo de hidrogênio, mais de 70% é nitrogênio, certo? É, gás nitrogênio que existe na nossa atmosfera. E no nosso organismo, os aminoácidos que formam nossas proteínas, que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, também são com o pó, também tem presença de nitrogênio dentro desses aminoácidos que vão formar nossas proteínas. Então, o nitrogênio desempenha um papel importantíssimo, tanto na composição, tanto na composição do átomo de hidrogênio, como na composição do nosso organismo, para o funcionamento do nosso organismo. Beleza? Então, ó, a formação das aminas se dá pela substituição de um dos três, de um ou mais, dos três átomos de hidrogênio presentes na molécula de amônia. Quando a gente substitui um átomo de hidrogênio por um grupo orgânico derivado de hidrocarboneto, na molécula de amônia, nós teremos uma amina primária, certo? O átomo é apenas um dos átomos de hidrogênio substituídos por um grupo orgânico derivado de hidrocarboneto, nós vamos ter as aminas primárias. Quando nós temos dois átomos de hidrogênio substituídos por um grupo orgânico derivado de hidrocarboneto, nós teremos as aminas secundárias. E quando os três átomos de hidrogênio são substituídos por três grupos orgânicos derivado de hidrocarboneto, nós temos as aminas deciárias. Beleza? Então, ó, é importante a gente classificar em primária, secundária e deciárias, porque na nomenclatura, vai mudar um pouquinho. A nomenclatura de aminas primárias é um pouquinho diferente das secundárias e das deciárias. Vamos ver aqui a seguinte. Bom, na nomenclatura, nós vamos usar as aminas primárias, nós vamos usar aquele mesmo esquema dos hidrocarbonetos. Só que, ao invés, ao invés da terminação O, dos hidrocarbonetos, a terminação será a amina. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma amina primária. Apenas um dos hidrogênios foi substituído. Ele tem dois hidrogênios aqui ligados ao hidrogênio. Então, a amina primária. Como é uma amina primária, eu vou dar o nome do hidrocarboneto. O hidrocarboneto é esse, ó. Métrico. Né? Como só tem, ele só é o carbono. Então, só ligação simples. E a terminação, amina. Então, é a metanamina. Certo? Aqui, ó. Amina primária. Tem o dois. Então, é ex. Solidação simples, entre carbono. A terminação, amina. Então, vai ser etanamina. Quando nós temos três ou mais carbonos na molécula, Será necessária a localização do grupo amina dentro da molécula. Então, ó. Aqui, no caso. Eu tenho aqui, ó. Um carbono, um, um. Beleza? Então, eu vou botar. São três. Como é três. Prop. Só ligação simples. Am. O grupo amina está no carbono, um. Então, eu boto o um. E a terminação. Amina. Já nesse caso aqui, ó. Eu tenho três. Prop. Certo? Só ligação simples entre carbono. Ah. E o meu grupo amina está no carbono dois. Então, ó. Dois. Amina. Beleza? Então, cuidado. Quando eu tiver compostos, quando eu tiver aminas, Aminas com mais de três átomos de carbono, certo? Aminas primárias com mais de três átomos de carbono, Obrigatoriamente, eu vou ter que localizar Quanto o grupo amina, Em qual carbono a grupo amina está ligada. Beleza? Vendo aqui, ó. As aminas secundárias e aminas especiais. Certo? Vou botar aqui secundárias. Em teciais, ela vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque tanto nas secundárias quanto nas teciais, Mais de um hidrogênio é substituído. Então, dois ou três grupos orgânicos, Se ele vai vir para o carbono menos, Vão se ligar ao hidrogênio. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos chamar esses grupos, Esses grupos orgânicos que se ligaram ao hidrogênio, Pelo nome do radical. Vocês veram, né? Quando vai para o radical, Que tem apenas o carbono, Como é que a gente chama? Metil. Então, metil. Quando tem dois carbonos, Como é que a gente chama? Metil. Então, eu tenho aqui, ó. O radical metil, Um grupo metil, E tem um grupo etil, Ligado a uma amina secundária. A nomenclatura, Eu vou usar o nome desses radicais, Desses grupos, Sempre em ordem alfabética. Então, aqui no caso, ó. Eu vou ter um etil, Metil, Amina, Amina, Beleza? Aqui, ó. Eu tenho o seguinte, Eu tenho um radical aqui, Eu tenho um grupo propil, Eu tenho um grupo etil, E tenho um grupo metil. Então, como é que eu vou fazer? Vou botar aqui, Aqui eu tenho o propil, Amina teciária, Aqui eu tenho um etil, E aqui eu tenho um metil. A mesma coisa, pessoal. Eu vou começar a nomenclatura, Pelo grupo, Em ordem alfabética. Primeiro vem o etil, Então, etil, Depois, Vem o metil, Metil, Depois, Propil, Propil, E o nome, Amina. Então, etil, Metil, Propil, Amina. Beleza? Aqui eu tenho três grupos metil, Ligado ao utrogênio. Eu tenho um metil aqui, ó. Eu tenho um metil aqui, ó. Eu tenho um metil aqui. Como é que nós vamos fazer? Mesma coisa, Só que nós vamos usar aqueles prefix Quando se repetem grupos iguais. Que é o prefix, Di, Tri, Tetra, Pentra. No caso aqui, Como nós temos três, Vai ser, ó, Trimetil, 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 Amina. É uma amina, Tc, Beleza? Então, Na metilatura, Vai haver a diferença entre as aminas primárias, Nas secundárias e Tc, Certo? Amina primária. Nós vamos fazer o mesmo esquema parecido com os hidrocarbonetes. Vamos colocar o prefixo, A parte intermediária, E o sufixo, Ao invés do O, Nós vamos colocar o nome, Amina. Nas secundárias e Tc, Nós vamos usar o nome dos grupos orgânicos ligados ao utrogênio, Beleza? E colocar sempre em ordem alfabética. E, pessoal, Nós vamos criar aqui as propriedades físicas das aminas. As aminas, Elas são polares, São polares, Por conta desse, Desse par de elétrons, Que vai sempre ficar livre no nitrogênio. E essas aminas primárias, Essas aminas primárias e secundárias, Elas têm uma propriedade que é, Formar ligações de nitrogênio entre elas. Beleza? O tipo de interação entre aminas primárias e secundárias, É ligação de nitrogênio, Que a gente sabe que é o tipo de interação mais forte entre as moléculas. Certo? Já as aminas Tc, Elas não conseguem fazer ligação de nitrogênio, Até porque, Não existe nitrogênio ligado ao nitrogênio, Nas aminas Tc. Enquanto nas primárias e secundárias, Existe nitrogênio ligado ao nitrogênio, Nas decciárias não existe. Então, O ponto de eplicação, Entre as aminas primárias, Setundárias e decciárias, É o seguinte, Ele vai aumentar, De acordo com isso aqui, Aminas, Aminas, Por fazer o maior número de interação, De ligação de nitrogênio entre si, Elas terão o ponto de admissão maior, Do que as aminas, Secundárias, Que conseguem fazer, A ligação de nitrogênio, Só que não, Na mesma quantidade que as primárias, E ainda mais, Só que as aminas secundárias, Terão um ponto de admissão maior, Do que as aminas, Teciárias, Porque essas teciárias aqui, Não conseguem, Fazer interação de um tipo de ligação de nitrogênio, Então, O ponto de abolição, Dessas aminas, Cresce, Nesse sentido, As aminas primárias, Quando terem mais ligação de nitrogênio, Tem ponto de abolição, Maior, Do que as aminas secundárias, E, Concentrativamente, Tem ponto de abolição, Maior, Do que as aminas especiárias, Certo? Elas, Por elas conseguirem fazer, Ligação de nitrogênio, Elas são só lúbens em água, Beleza? Entre aminas, Primárias, É, A que vai ter maior ponto de abolição, É aquela que vai ter maior massa, A que vai ter maior massa, Então, Quando vai crescendo a massa volar das aminas, O ponto de abolição também, Irá crescer, Vai crescer de acordo com a massa volar, Já a solubilidade em água, Em aminas secundárias, Primárias e secundárias, Aquelas aminas, Que tem mais de 5 carbono, Vai diminuir sua solubilidade, Por que? A medida que o número de carbono, Vai crescer dentro de uma cadeia, De uma amina, É, As propriedades, Apolares, Vão ficando, Vão se sobressaindo, Sobre as propriedades polares, Então, Quanto menor, Amina, Quanto menor o número, De átomos de carbono, Para a eletamina, Maior as suas características polares, Então, Quando eu tenho aminas, Com pouco átomos de carbono, São bastante solubilidade, Quando eu tenho aminas, Com muito átomos de carbono, Então, Elas já não são, Tão solubilidade em água, E pessoal, Sobre aminas, O que a gente tem é isso, O cuidado tem que ser o que? Na nomenclatura, A gente tem que saber, A nomenclatura das primárias, É diferente das secundárias, Nós vamos nos aprofundar, Um pouco mais nos exercícios, A partir das próximas aulas, Nas próximas aulas, Nós vamos ver, Aminas, Nitro compostos, E eu creio que na outra aula, Nós vamos fazer, Só sobre exercícios, De amina, Aminas, Nitro compostos, Enquanto isso, Vocês, Vão treinando, Em casa, Na nomenclatura, Que quando chegar, Na parte de exercícios, Aí nós, Vamos aprofundar, Um pouco mais, Vamos tirar, A dúvida de vocês, E, Qualquer coisa, Estou à disposição, Certo? WhatsApp, Mensagem, Qualquer coisa, Vocês podem, Mandar para mim, Qualquer dúvida, Que a gente tira, Valeu pessoal, Beleza? Até a próxima! Até a próxima!